Com autorização do Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal deflagrou hoje a 19ª fase da Operação Lesa Pátria, que apura os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Quatro pessoas foram presas até o momento. As informações com Regina Souza. Desde cedo, os policiais cumprem cinco mandados de prisão e 13 de busca e apreensão em Mato Grosso, São Paulo, Rio de Janeiro e no Distrito Federal. Um dos mandados de busca e apreensão foi contra Léo Índio, sobrinho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na ação de hoje, os alvos são acusados de invadirem e danificarem os prédios do Congresso Nacional do Supremo Tribunal Federal e Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro. Eles podem responder pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido e crimes da lei de terrorismo.